E aí, galera do YouTube! O vídeo de hoje eu preparei uma lista especial sobre filmes, mas não é qualquer tipo de filme, não. São filmes que marcaram a infância e adolescência de muitos de vocês. Preparei uma lista não com os melhores, mas com filmes marcantes dos anos 90. Infelizmente, alguns títulos ficaram de fora, mas vocês conferem agora alguns clássicos do cinema. Para começar, vamos falar de um filme que acabou se tornando uma referência quando se trata de comédia americana. Sucesso no mundo todo e o fenômeno da cultura pop, American Pie foi um sucesso de estreia em 1999. O filme possui cenas inesquecíveis e praticamente todos os personagens são memoráveis, como o protagonista Jim, Stieffer, Paul Finch, Sherminator e A Cereja da Torta, a atriz Cheryl Elizabeth, que interpreta a deliciosa Nadia. Uma das melhores cenas do filme é quando ela tira sua roupa no quarto de Jim, ficando semi-nua, mostrando seus peitões e em seguida se masturbando. Um filme que deve ser assistido por todos. Essa é a coisa mais fantástica que eu já vi. Eu sei. Essa foi uma das melhores ideias do Stieffer. Ela está mexendo nas minhas coisas. Por que ela está fazendo isso? Deixa ela mexer. Ela está me esbilhotando. Nadia pode mexer no que ela quiser. Eu me lembro de ter assistido a esse filme há uns 15 anos atrás, quando o mesmo passou no SBT. Na época eu achei muito foda o enredo do filme, que baseava em tropas militares futuristas destruindo insetos gigantescos. Lançado em 1997, Tropas Estrelares. É um filme de ficção científica. A película conta com efeitos especiais dignos da época. E os monstruosos insetos são a atração principal do filme. Estes seres gigantes mutilam e dilaceram o que vem pela frente com muita sanguinolência. Assista sem medo de arriscar a este excelente filme. Um filme envolvente e impactante. Com um clima de sedução no ar. É assim que descrevo o drama As Virgens Suicidas, de 1999. O filme retrata toda uma fantasia de um cotidiano adolescente, onde cinco irmãs são alvos constantes de vestidas dos garotos. O filme tem desdobramento a partir de uma festa colegial, onde uma das irmãs, Lux, se envolve com um dos colegiais. A linda loira, interpretada por Kristen Durst, é embriagada e perde sua virgindade no ancho baile. Após o ocorrido, as garotas são retiradas da escola e proibidas de terem qualquer tipo de convívio social, que despertam nelas um desejo de libertinagem jovial. Se tiver oportunidade de encontrar esse filme por aí, embarque nesse drama e deixe-se levar pelas lindas ninfetas suicidas. Oi. 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 Quer sentar? Ah, quero. Os anos 90 não foi uma época propícia para filmes de terror. Raríssimos filmes tiveram êxito nessa década. Mas existe um filme que pode ser considerado uma obra-prima. Drácula de Bram Stoker. Foi uma produção nota mil. O filme apresenta grandes nomes do cinema, como Keanu Reeves, que protagonizou um dos grandes filmes dos anos 90, Matrix. Anthony Hopkins, que fez o psicopata Hannibal Letter em O Silêncio dos Inocentes. E Rihanna Ryder, que esteve em Edward Mons de Tesoura. O filme ganhou Oscar por melhor figurino, melhor maquiagem e melhores efeitos sonoros. Com um visual gótico perfeito, o filme deve ser visto até mesmo para quem não é um fã de terror. Um ator que eu sempre fui fã. E uma atriz que me apaixonei logo pela sua estreia no filme O Máscara. Ben Stiller e Cameron Diaz fazem uma dupla super engraçada na comédia Quem Vai Ficar Com Mary, de 1998. Um ótimo filme do começo ao fim, com cenas para você morrer de rir. Se você já assistiu esse filme, deve se lembrar de momentos como o zíper no banheiro, o gel no cabelo de Mary e a do cachorro, que faz duas cenas míticas, além de outras. O filme traz personagens impagáveis, como o detetive Patch, em uma caracterização hilária, e a tia de Mary, a bizarra Magda. Um filme que mesmo após quase 20 anos, ainda soa bem atual. Muitos outros filmes poderiam fazer parte desta lista. Mas, Mortal Kombat, o filme é do caralho! Na época eu era viciado no jogo. Imagino que muitos de vocês também jogaram bastante. E quando o filme foi lançado, não deu outra. Foi uma loucura só. Eu não me lembro de nenhum ator conhecido, mas o que importava era ver os personagens em ação. As cenas de luta são fodas e a maioria dos atores são fiéis ao game. Pena que não foi o mesmo em Street Fighter. Em 1993, o cineasta Steven Spielberg surpreendeu as telas do cinema com mais uma obra da sétima arte. Jurassic Park é um filme marcante. O longa tornou-se o primeiro filme da Universal Pictures e também de Steven Spielberg a ultrapassar a marca de um bilhão de arrecadação nos cinemas mundiais. Os efeitos digitais são fora do comum. O aspecto dos dinossauros é realista. As cenas de suspensão de tirar o fôlego. E as aparições do colossal T-Rex são incríveis. Três super comédias estrearam no ano de 1994. Três grandes filmes e todos eles estelares por um dos melhores atores de comédia. Jim Carrey. Ace Ventura e O Máscara são filmes que fizeram muitas pessoas darem gargalhadas. Mas não se compara ao famigerado Debbie Lloyd. Jim Carrey ao lado do ator Jeff Daniels forma a dupla perfeita do humor. Várias cenas ficaram consagradas pela dupla que mostram um ótimo entrosamento. Tá afim de brindar sorte comigo antes de ir ao cinema? Claro que sim! Tudo o que quiser pra aumentar a sua sorte. Sim senhor! Sabe o que eu gosto em você? Tudo funciona regularmente. Laxante. E eu quero... Eu quero que continue funcionando. Eu fiquei muito pirado quando assisti esse filme pela primeira vez. Mas aos poucos fui sacando a história. Na verdade, só fui sacar quando vi pela segunda vez. Clube da Luta. É um filme que te envolve com momentos que te trazem para dentro da história. Brad Pitt faz uma interpretação magnífica na pele do personagem Tyler Durner. Mas na minha opinião, o ator Edward Norton é quem rouba a cena. Ainda não assistiu? Não pense duas vezes. Vale muito a pena. Por que não me incluiu desde o início? O Clube da Luta foi o início. Agora ele saiu dos subterrâneos e é chamado de Projeto Destruição. Aproximação do Projeto Destruição, só o Tyler sabe. Esse é mais do que um filme dos anos 90, mas uma marca registrada. Um ícone consagrado. O Ex-Terminador do Futuro 2. O filme é um espetáculo com sequências de ação de tirar o fôlego. Arnold vem arrebentando com tudo, aliado por excelentes efeitos especiais. Perseguição quase o tempo todo, trilha sonora fodona e muita, mas muita adrenalina e um final de doer o coração. O resultado disso foram 4 Oscars, um novo patamar para filmes de ficção e um dos melhores filmes da década de 90. Antes de encerrar mais um vídeo, quero agradecer a todos os inscritos que contribuem para o crescimento do canal. Muito obrigado a todos vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente e compartilhe com os amigos. Obrigado e até a próxima!